Vamos dizer, eu não vi, eu não vi a cena toda ainda, vi só partos, ok? Ainda não vi tudo que ias deixar para ver em live, portanto, ainda não sei como é que está. Não, não, não. Mas eu estou a fazer redes de manhã, padre. Gente, sede bem-vindos, macacos. Hoje, para além dos animais, vamos ter também a atração principal de um dos maiores palhaços do mundo, Rui Santos. Quem é o Rui Santos? Obrigado, mandai-te vir a vó-lo. A primeira fatia vai para... Ai, socorre, caralho. Pânico de explosão. Oh, chefe, está ali a cair alguma merda do céu. Um bilhete? Deixa eu ver. O Gustavo Santos, Amanda, Ganda Style. Foda-se, não estou mais pairam. Isto é caso para ligar para o Homem-Gato. Bom dia, daqui é o Alfredo. Queria quatro rissões de leitão e dois iargotos de estuto e fruto. Ele vai mandar chamar o Homem-Gato. Ah, ok. Contexto. Com seus sabidos todos, meu nome é Bruninho e sou um dos maiores campeões em termos de ter pasta. O que é que se passa, Alfredo Alclista? Oh, chefe, ligaram-me para cá a chamar o Homem-Gato. Ah, pessoal, desculpai-me. Eu combinei que ia à pesca com o meu sobrinho. Obrigado, Bruninho. Por seres milionário. Oh, orelhas, isto são horas de te levantares. Oh, Bruninho, bom dia. Cá se vamos andando. Vamos foder-los, Bruninho. Estou sim. Daqui é BpG's. Estou, Homem-Gato. Era para encomendar-se a chabora um pão de loy make-a-brito para sábado. Ei, eu sábado não posso, caralho. Então anda aqui inteiro, Homem-Gato. Botão secreto. Vambora, Robinho. Homem-Gato, móvil. Oh, Homem-Gato, liga essa merda que eu estou a sofrer para urinar. Podes urinar aqui, ó. É, fui eu. Esta merda tem absorção de líquido. O meu foder com tudo convidou-me para fazer esta cena com ele e pá, eu gosti. Oh, está-lhes a ver? Só de entradas foram 50 pavos, caralho. Oh, Homem-Gato, eu nem entradas comi, caralho. O meu ganda foi. Está mais acalado, Robinho. Oh, Homem-Gato, estou-te a dizer que quando eu era vevé, gostava de brincar aos médicos. Oh, Comissário, diga-me uma coisa, por favor. Um gajo que vai apelar um, quer virar à direita, pode fazer-lhe insegurança? Ok, Homem-Gato. Psss, pouca letra. Oh, narigão. Estou-te a dizer, Homem-Gato. Eu, na primária, era conhecido como o revento a buracos, caralho. Não é à toa que eu ando vestido a carnaval, caralho. Eu vou salvar esta merda. Estou sim, queria anular a minha subscrição. Por acaso, a voz dele também fica bem da bem com o Batman, mano. Estou do Netflix. Nós podemos ir pelos outros que eu podemos a subscrição ao Netflix. É vitalícia. Filhos das potas. É, Homem-Gato, aonde é que arranjaste esse telemóvel? Já vinha no carro. Vamos subir àquela varanda, a ver se descobrimos. Eu vou à frente, Homem-Gato. Nós estamos a 90 graus, caralho. Fecha-me essa ponta. O que é que é bem-da fixe de perceber? A ligação entre as falas e o filme. Estou a ver. É bem-da bacana. Pá, porque eu estava a gravar e não sabia o que é que ia aparecer. Não, foi o a fuder com tudo. Foi o a fuder com tudo que escreveu a cena, mandou-me as falas e eu gravei. E eu agora estou a ligar as falas ao filme. Boa, que é, Robs? Oh, e olha quem é, moço. É o Jaime Pacheco. Vamos fudê-lo. Deixa só ver se eu consigo arrancar esta grada. Espera aí, maluco. Deixa pendurar aqui essa merda, faz favor. És o melhor, Homem-Gato, por fazeres esta penduração. Está feito, Robs. Vambora. Chegamos. Onde é que pensas tu vai, Jaime Pacheco? E vai bomba. Ó, Jaime Pacheco, onde é que ias, caralho? Com caralho, Homem-Gato. Ele fez nós dois bananas. Ó, Homem-Gato, ora vê se eu tenho calos nas mãos. Não estou a ver nada, ó, Jaime Pacheco. O que é que vos estáis a fazer, caralho? Ó, Homem-Gato. Vós irraste-os. O Jaime Pacheco é inocente. Ó, chefe, vou-lhe dizer só mais uma vez. Aquele dinheiro que eu tinha guardado, a debaixo do colchão, foi você que lá meteu a mão. És maluco, Homem-Gato, fui eu, caralho, com esta pistola de brincar, hein? Debrei, isto é um isqueiro. E agora eu deixo-te esta pergunta no ar, Homem-Gato. Adonde é que tu estavas no 25 de Abril? Também és, Homem-Gato. Adonde é que andavas no 25 de Abril? Eu não estava cá, caralho. Estava em Angola. Homem-Gato, és um boneco. Ora bem, deixa eu ver aqui na minha caderneta, quais vacinas é que me faltam. Estamos fodidos, Bruninho. Eu disse que não era altura para andarmos com aqueles fatos de carnaval. Ó, Alfredo Oclista, traz aí, faz sabor, dois requeijões daqueles bem grandes como ele. Com certeza, Bruninho. Ó, Bruninho, agora mudando de assunto, tu sabias que um gajo que nasce na Dinamarca é obrigado todos os anos a fazer o exame à prosta? Não tinha conhecimento, ora. Dessa informação, pega lá, Robinho. O que é que consegues ver? Parece que estou a ver a minha avó, para a cenoura ou amante? Que é grande a pauta, mas... Não te preocupes, Homem-Gato. Ela sempre foi ordinária. Homem-Gato, mó vil. Mano, que estupidez. Ai, meu Deus. Adoro abanar o cagueiro ao som desta música. Deixa-me ratar aqui um pouco desta borradeira. Olá, Luizinho. Não sabes se a prima do Antunes ainda está solteira? Vai-te-mas a fuder, ó, coubeiro. Vem lá, como é que falas? Que eu conheço Tótil e Jair ali de Sposende. Vocês estás a falar para quem? A pessoal, que lá, e diz-vos? Que eu tive uma ideia alucinante. Homem-Gato, não podem entrar miúdas de 12 anos aqui? Ele tem razão, ó, Robinho. Vais ter que ficar aqui. Tranquilo, Homem-Gato. Eu tomo conta do Homem-Gato móvil. Vou ligar a televisão. Alguém que me acuda a crica. Está aqui o Homem-Gato. Bom dia, Homem-Gato. Sabes-me dizer quantos anões são precisos? Esta está em crio. Tranquilo, Homem-Gato. Eu tomo conta do Homem-Gato móvil. Vou ligar a televisão. Alguém que me acuda a crica. Está aqui o Homem-Gato. Bom dia, Homem-Gato. Sabes-me dizer quantos anões são precisos para cortar uma lâmpada? Deve ser à volta de dois, três. Oh, chefe. Queria uma frise de frango assado. Faz sabor. É para já, Homem-Gato. Não me digas que estamos no carnaval. Bom dia, menina. Sabe como é? Eu gosto de andar bem arranjado na rua. Oh, Homem-Gato. Diz-me uma coisa, por favor. Se uma pessoa encher o copo de água congeleia, aquilo dá para beber? Dá, dá. Obrigada, Homem-Gato. Queres-me arrebentar o cu? Para casa agora estou aí com tempo livre. Danças comigo, Homem-Gatão. Estás a ver, Homem-Gato? Foi assim que eu aprendi a nadar. Estás a ver, oh, filho? O gajo estava a mamandar visgas para a cara e eu assim a defender, sempre a defender. Parece que me estou a sentir mal. Foda-se. Acudeide. O Homem-Gato desfaleceu-se. Vou estar aí. Deixe-me, eu vou para eu fazer aqui a dança do caranguejo. Quem é que anda aí, caralho? Vou-te foder, Robinho. Ai, caralho. Fodeste-me bem com este dardinho. Adorei ser penetrado por este dardo. Oh, chefe. Eu vou fazer que eu vi uma setopeia lá dentro e eu tenho medo de insectos. Oh, obrigado. Você está maluco. Você não pode acontecer vivo, caralho. Tens razão. Estou um bocadito mamadito. Bom dia, gente. Boa. Como é que é, menino? Obrigado pelos sete milhos, men. Thank you, men. Isto está incrível, oh, foda-se. Isto está fantástico. Obrigado, men. Obrigado, men. Obrigado pelos sete milhos. Obrigado, men. Obrigadão, pá. Obrigadão. É, Robinho. Continua. Fala assim. Fala assim. Oh, meu gato. Estou-te a dizer, caralho. Ele grisou-se todo. Oh, meu gato. Estou-te a dizer que eu quando era véi, véi? Estou-te a dizer, oh, mo... É que ele mandou-me esta merda, tipo. E notava-se que ele se tinha estado a rir. Porque ele mandou-me assim, ele vai dizer. Oh, tchim. Pronto, estão aqui as falas. É mais fácil assim. E ele gravou isto. Mandou-me. E ouvia-se ele a rir antes de me dizer. Fala assim, coa. Que é grande graça. Vem cá. De onde é que arranjaste esse telemóvel? Está incrível isto, mano. Foda-se. Está fantástico. Está fantástico. Muito bem. Espetacular, pá. Espetacular. Ganda a foder com tudo, meu. Que é grande a cena.